Começar mais um vídeo, começar mais um vídeo, começar mais um vídeo Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje começando mais um vlog aqui pra vocês, então se você não é inscrito já se inscreve Clica no sininho, manda esse vídeo pro amigo e bora deixar muito like nesse vídeo Porque isso me deixa muito feliz e me anima cada vez mais a trazer vídeo pra vocês, demorou? Mas gente, hoje eu estou aqui com uma câmera diferente, tá? Eu tava gravando com uma outra câmera, o vídeo da casa E muitos de vocês acharam diferente e hoje em dia eu não tô mais com a câmera que eu tava antes Ah, eu acabei vendendo ela, achei que eu não tinha tanta necessidade de estar com aquela câmera E bom gente, eu tô aqui gravando com a GoPro hoje, não tô gravando com a câmera que eu gravei o tour pela casa Porque vocês falaram que ela tava mexendo muito Aquela câmera, se eu não me engano, ela não tem controle de estabilidade, então ela fica mexendo muito Eu tô com essa câmera aqui, que talvez a qualidade seja um pouco pior, mas vamos ver, tô fazendo esse teste pra ser um pouco diferente Logo, logo eu acho que eu vou estar comprando uma outra câmera, então tenha um pouco de paciência Mas hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês um lugar que ficou ainda sem mostrar pra vocês Só que antes, mano, eu queria mostrar pra vocês Bobinho, olha o bobinho aqui, ó Oi, bobinho Mas enfim, gente, o que eu quero mostrar pra vocês tá aqui Isso daqui é o rack da minha sala, tá? Mas isso daqui, gente, é a minha gaveta de jogos É a minha gaveta das coisas que eu tenho E eu acho que eu nunca fiz isso mostrando pra vocês Então, hoje eu vou mostrar um pouco das coisas de videogame que eu tenho Que eu tô ligado que tem muita gente que gosta Antes aqui ficava, lá na outra casa, o Xbox ficava aqui O Nintendo Switch tá ali, não sei se vai dar pra ver muito bem Mas tá aqui a minha case E aqui ficava o meu PS4 que não estão mais aqui Eu vou explicar pra vocês Tem muita bagunça aqui que eu tenho que arrumar Depois eu vou fazer isso Mas, tipo, vocês podem ver, tem base aqui Porque essa eu acho que ainda foi uma das únicas gavetas que a gente não arrumou Mas beleza Aqui tem um controle de PS4 Que eu acho que esse controle foi o que eu comprei quando veio na skin Porque eu comprei uma skin de Fortnite Eu precisava comprar um controle Eu acabei comprando porque eu também queria um outro controle, enfim Aqui eu tenho esse controle vermelho do PS4 É um controle que eu comprei lá nos Estados Unidos O PS4, na real, eu comprei lá nos Estados Unidos também, tá? Todos os videogames eu comprei fora do Brasil Só o Xbox que não, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Esse daqui é o controle que veio com o Xbox Acho que tá até com pilha aqui, ó Tá com pilha Eu acho que é a pilha que veio nele, não lembro Ou se foi a pilha que eu comprei Esse aqui é o controle que veio no Xbox Acho muito bonito esse controle Usei poucas vezes o Xbox Mas esse aqui é o controle dele E esse aqui é um controle de Xbox que eu comprei lá nos Estados Unidos Ele tá bem sujinho Eu tinha que limpar ele Ele é a bateria Eu talvez, acho que... Mano, a carcaça dele eu acho mais bonita Aqui tem o mesmo plástico Mas ele acabou tendo alguns problemas esse controle Eu deixei ele emprestado E a pessoa, acho que não sabia jogar as coisas direito, tá ligado? Ficava pistola E deu uma estragada nele Então, enfim Esse controle tá meio ruim Mas é um controle que eu comprei pra jogar jogos no computador Tem o tudo, tem a bateria Então é um controle bem bacana, tá? Comprei lá nos Estados Unidos Vou repetir Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos Há muito tempo atrás E super recomendo É um ótimo controle pra se jogar no PC Então tem esses controles aqui Esse daqui, mano Controle Elite do Switch Não sei Pra quem não sabe Eu fui no Paraguai com a Laura um ano, mais ou menos E eu comprei lá no Nintendo Switch E comprei esse controle, né? Que era pra eu jogar os jogos no PC Pra eu jogar os jogos na TV É um dos videogames É um dos consoles que eu mais jogo, tá? O porquê eu vou estar explicando depois Mas é um dos consoles que eu mais ando jogando Eu sei que daqui a um tempo vai sair PS4, PS5 Mas é um dos que eu mais jogo Porque, mano Eu vou explicar pra vocês E, mano Eu mais jogo ele por causa que o seguinte O meu Nintendo Switch, ele é mó Então em qualquer lugar eu posso jogar Ultimamente eu ando tendo pouco tempo É até por isso que hoje em dia eu não tenho mais o PS4 Por que eu não tenho mais o PS4? Porque apareceu um cara que teve interesse nele E ele falou que pegaria o PS4 em toca De alguns móveis aqui em casa Então eu preferi fazer os móveis Porque eu não jogo Eu tentei ao máximo segurar esse videogame, tá? Tentei ao máximo falar Não, eu vou ficar com esse game Mano, esse videogame vai ser meu Que não sei o quê No final das contas eu falei Mano, eu não jogo Tá ali parado É um dinheiro É... Entendeu? Eu acho que quando eu comprei o videogame Eu paguei foram 400 ou 300 dólares, tá? Na época o dólar tava 3 reais 3 e pouquinho Então o convertendo aí Deu menos de mil reais Eu lembro que deve ter dado isso Eu vendi esse videogame há 1500 Eu já ganhei dinheiro em cima Entendeu? Isso porque é um PS4 Pro Tirando as horas que eu já joguei Tipo, jogos que eu já zerei Tem muito jogo aqui que eu quero jogar Eu espero muito Que no PS5 Dê pra rodar esses jogos Porque daí eu não vou vender esses jogos Eu guardo Alguém me confirma embaixo, por favor Daí eu vou poder jogar Porque tem jogo aqui que tá lacrado Falta tempo, rapaziada É muito trabalho É muito vídeo pra gravar A minha vida é uma correria Agora pra vocês terem noção São 3 horas da manhã Eu tô aqui gravando vídeo pra vocês E não para, mano Hoje foram 10 vídeos que eu gravei de Minecraft Amanhã vão ser 10 vídeos de novo E eu quero postar mais vídeos ainda, tá ligado? Mano, eu nunca tive numa fase da minha vida Que eu tô tão feliz, tão animado E, velho, ninguém me para Ninguém vai fazer eu desistir desse sonho Então, é isso Esse é o controle Do Nintendo Switch Que eu falei pra vocês Tá? Que bonitão Isso daqui é um adaptador Que vem no próprio Switch Que você usa pra transformar Aqueles dois controlinhos do Nintendo Switch Pra transformar num controle desse daqui Mas eu comprei esse aqui Porque ele é bem melhor E eu tava no Paraguai Então eu paguei mais barato Isso daqui, gente É um adaptador que eu comprei no mercado livre Tá? Isso aqui, pra quem tá perguntando o que que é É um jeito melhor Porque o Nintendo Switch, editor Coloca aqui do lado Ele tem aquele controlinho Chama iGo Que ele tem sensor de movimento Tem um monte de coisa Pra você jogar jogos de corrida Ou jogar outros jogos com outra pessoa É mais complicado Por quê? Quando você quer Aquele controlinho Cada partezinha dele Vira um controle Só que você não tem pego Imagina, mano Minha mão Mão do Joãozinho Aqui, ó Olha isso aqui Eu engulo o negócio, entendeu? Então isso aqui Me ajuda Imagina, o controlinho fica aqui dentro Ó É muito pequeno Então eu comprei isso aqui Que ajuda bastante R$20 cada um compra Ajuda muito E vem dois, tá? Eu comprei pra poder jogar jogos de corrida Porque eu tenho o Mario Kart Então eu acabei comprando ele Tem alguns cabos aqui Tem um alicate crimpador ali Mas acho que é isso De controle é isso Eu queria ter uma coleção melhor de jogos Se tivesse mais tempo pra jogar Eu teria mais Sou muito fã de videogame, tá ligado? Aqui tem alguns jogos, tá? Que eu comprei É... Eu acho que eu vou estar falando quais eu comprei aqui no Brasil Quais não Bom, isso aqui é um Pokémon Let's Go Que eu não joguei até hoje Mano, eu acho muito incrível as embalagens Isso aqui acho que vai ser algo que eu vou colecionar As do Nintendo Switch Você pode ter certeza Acho que tudo isso aqui, galera Eu vou guardar Não vou vender não Isso aqui tudo eu acho que vou dar O dia que eu tiver filho Vai ficar guardado E eu não quero nem saber Vamos lá começar pelos jogos Mostrar os jogos que eu tenho pra vocês aqui bem rapidão Monster Hunter Comprado nos Estados Unidos Curti muito o jogo Mas talvez seja porque eu não joguei direito Neo Eu comprei aqui no Brasil Acho que foi 240 esse jogo É... não joguei Mas... Eu ainda quero jogar E vou jogar Porque eu sei que saiu dois The Last of Us Masterizado Paguei 20 reais Eu não lembro Foi baratinho Mas comprei lá nos Estados Unidos Antes de eu vir dos Estados Unidos Eu fui na Best Buy E comprei, mano Um jogo lá E tem esse Eu quero jogar Eu já assisti Já sei o que acontece nesse jogo Esse jogo, mano É muito foda E eu quero zerar ele Eu quero ter a sensação Horizon Zero Dawn Muito bom esse jogo Eu acho que eu paguei Tem conto nele? Não sei Foi por aí Mas, mano Muito bom esse jogo Muito, muito, muito Muito bom, velho Sensacional Ace Gone Tá até lacrado aqui, ó Plastiquinho Por enquanto eu não vou abrir ele Mas eu quero jogar É... tem cara de ser muito bom Tem zumbi Ainda não joguei Acho que foi de 200 e poucos contos também Esse aqui tá 250 Tomb Raider Não joguei também Tá lacrado Mano, muita gente vai chamar o de idiota Por ter jogo lacrado Mas é porque eu não tenho tempo Entendeu? Tem aqui o Sonic Forces Do Zentão Não É... abri ele ainda Eu comprei esse aqui mais Pra jogar com a Laura Nunca joguei Mas quem sabe um dia a gente não joga Ele tem de dois Não é que ele é de um player Não preste atenção nisso Mas... Rated Clank Acho que eu comprei esse aqui Eu não lembro se foi nos Estados Unidos Ah não, foi aqui porque a capinha tá em português Deve ter pagado 200 e poucos Aqui, gente Tem alguns jogos de Xbox, tá? Eu comprei super barato Acho que desses três jogos Deu 100 reais Não sei Que é o Halo The Master Chief Collection Que tem todos os Halos aqui É... Remasterizado também, ó Halo 1 e Halo 4 totalmente português Halo 2 e Halo 3 softwares em inglês Tem o Gears of War Ultimate Edition É... Que se eu não me engano É... Com todos os Gears of War E o Gears of War 4 Que, mano, esse jogo é sensacional É... Quatro jogos de bônus Sério que eu comprei esse daqui? Né... Fazer o que, né? Goods of War Mano do céu, velho O que falar desse jogo Tá até solto aqui Esse eu comprei lá nos Estados Unidos É... Eu comprei basicamente quando lançou Fiz live zerando ele Sensacional esse jogo, mano Dá até vontade de jogar de novo Shadow of the Colossus Quem não jogou Shadow of the Colossus Pra Playstation Eu comprei remasterizado Porque esse jogo vale a pena Quero jogar de novo, tá? É... Infamous Second Son Muito bom esse jogo também É... Eu comprei aqui no Brasil Foi 25 reais Estava na Americanas, tá? É... Mafia 3 Esse aqui eu também comprei baratinho Lá nos Estados Unidos Um livrinho dele Tudo com manual Tudo bonitinho, tá, gente? Ah... Little Big Planet Comprei nos Estados Unidos também Comprei pra jogar com a Laura Na verdade Não comprei pra jogar com a Laura Mas eu comprei pra jogar com os outros, né? Até porque Antes que eu vim de lá Eu nem namorava a Laura Sphero É... Esse aqui é os três jogos É... Comprei porque eu queria zerar Então, sei lá Comprei os três Tem Air Automata, né? Que eu queria... É... Zerar ele também Eu vou zerar Pode ter certeza E aqui tem alguns jogos de Switch Que eu comprei lá no Paraguai, tá? Tem Donkey Kong Crowd Country Que é o último que eu tava jogando, tá? Até aqui, ó Tá lá no meu Nintendo Switch Mario Odyssey Super Mario Odyssey É... Eu joguei um pouco desse Mas eu acho que se eu for zerar Eu vou zerar de novo, tá? É... Tem Splatoon 2 Esse aqui é mais legal pra jogar online Brincar um pouco com os amigos Eu ainda não entendi muito bem esse jogo Mas comprei porque falaram que era bom Mario Party Pra jogar com os amigos Que é bem divertido também E Mario Kart Deluxe 8 Também pra jogar com os amigos E esse maravilhoso Zelda Breath of the Wild É... Esse aqui vim até com um livro aqui, ó Ele tá na caixinha, mano Esse aqui vai ser algo que eu vou guardar com muito carinho É... O jogo tá ali dentro, ó E aqui vem um livro, tá? É... Que tem algumas artes Tem bastante coisa aqui Muito bacana E isso aqui, gente É o que eu tenho de jogo Eu vou mostrar pra vocês agora Lá em cima Então deixa eu terminar de guardar Essas coisas aqui Bom, eu sei que Vai ter muita gente que vai falar Que isso é coisa de criança Mas eu também falo Que é muita coisa de marmanjo Porque os caras que... É... Trocaram os videogames por móveis Já são gente, tipo assim Já tem até família, tá ligado? Mano, eu curto pra caramba Videogame É algo que eu queria ter mais tempo Pra poder fazer É... Jogar, mas infelizmente eu não tenho Mas quem sabe Um futuro aí Bom, mas deixa eu apagar as luzes aqui, né? Mas enfim, rapaziada Eu sei que vocês devem estar ansiosos Vou mostrar meu quarto pra vocês Só que antes eu vou mostrar ali rapidinho Bem passado por cima pra vocês O setup da Laura Bom, essas duas luminárias que tem ali Um abajur Isso daqui são lâmpadas que eu uso na minha softball Que eu coloquei aqui pra ela ter uma iluminação melhor Eu dei o meu braço mecânico pra ela Então todos os monitores estão grudados no braço mecânico Esse aqui é um Bank XL2411 144Hz Ali é um monitor de 24 polegadas normal Como webcam, ela usa uma Sony RX100 Mark II, tá? É a primeira câmera que eu tive no canal Mano, faz 5 anos que essa câmera tá comigo É guerreira E a Laura não desliga ela Ela esquece Bom, isso daqui é uma placa de captura Razer Rispal Obrigado Razer por ter me mandado esse presente Eu utilizei ela por muito tempo Mas agora ela está em outras mãos Ela está na mão da Laura Mas ainda continua sendo minha É nóis E aqui também, né? Não sou nem um pouco fã Isso daqui fui eu que comprei Mas teve alguns que a Razer patrocinou a gente aqui Esse aqui é um Razer Sear X Quartz Edition, né? Que é rosa Ela também tem um Kraken Kraken Quartz Edition Ela tem um mouse que é o Basilisk Edition E o teclado eu comprei Esse daqui que eu acho que é um K70 da Corsair É meio metálico aí pra combinar Mousepad eu esqueci Acho que é um Firefly o nome dele Aquele que liga as luzes embaixo O PCzinho dela é uma 1070 Com i7-8700K É 16GB de RAM Tem SSD 16GB de memória É um PC bem bom Eu andei trocando algumas peças Então, mano, esse PC agora tá filé Tá zero bala E a cadeira da PCS Que eu agradeci aí, PCS Obrigado por ter mandado essa cadeira pra mim E aqui a gente tem um Chroma Key Um Chroma Key Um Chroma Key da Elgar Pra gente poder fazer algumas coisas Enfim, esse aqui é o Setup da Laura E agora Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês O meu novo Setup Bom, basicamente isso aqui que vocês estão vendo É o meu quarto de gravação Vou dar um 360 aí pra vocês verem tudo, tá? E bom, vou explicar Eu preferi o quarto menor Quis o quarto menor Porque não tinha necessidade de eu querer aquele quarto Até porque ia ter que ficar cama de visita Ter que ficar outras coisas E aqui é o meu espaço O meu lugar Não é nem só por ter que ter a cama Eu não precisava daquilo lá, entendeu? Como a Laura ia precisar mais de alguns móveis Eu falei Pode ficar É melhor Enfim Já queria falar que Aqui eu não tenho ar Então aqui tá na baixa do ventiladorzinho Que eu já deixei ligado Inclusive eu tava gravando É... Pra vocês verem que não é brincadeira, rapaziada Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Os vídeos Os vídeos de Minecraft aqui, ó Enderizando, tá? Já já vou upar eles pro YouTube Inclusive já vou fazer isso, né? Porque aqui Bom, já coloquei pra upar ali É... Deixei upar nos vídeos de amanhã Porque aqui o corre não para, tá ligado? Mas... Chega de mais delongas Vamos lá mostrar o quarto pra vocês Tudinho com detalhes Enfim Mostrar um pouco das coisas que eu tenho Como que está o meu setup Enfim Vamos lá Bom, essa daqui é a porta de entrada E aqui ficaram os meus tripés E é aqui onde vão ficar Ficam atrás da porta Então não atrapalha Tem o meu tripé girafa Que é aquele tripé pra poder gravar as coisas por cima É... Quando eu fazer os vídeos de culinária Hoje em dia não estou usando tanto Quem sabe posteriormente a gente não volta a usar ele Tem alguns outros tripés aqui Essa mochila da Razer Que a Razer me mandou muito boa, mano Melhor mochila que eu já tive Inclusive Razer Se quiser patrocinar a gente de novo Tamo junto Patrocina nóis Aqui tem... É... O chinelo meu do Harry Potter Que eu comprei Da Grifinória Se vocês quiserem dar presentes, ó Aceito Vou deixar aqui A dor só tá aberta Bom Aqui temos... É... Esse criadinho Eu tinha comprado pra colocar no meu banheiro Numa... Numa das casas anteriores que eu morei Isso daqui eu coloquei... Comprei pra deixar... Pra organizar cabo Então tem um monte de cabo aqui Isso tudo, mano Tem... Cada coisa tem... Tem uma partição como eu chamo Aqui é de pastas Isso daqui é tudo relacionado a cabos de internet Aqui é tudo que eu não soube descrever onde colocar Aqui é coisas importantes que tem O segundo aqui é meu... De artesanato que eu chamo Onde tem cola Dessas coisas Aqui é de ferramenta Onde tá minha parafusadeira ali, ó Isso daqui é uma cômoda Que eu comprei Um... Bastante tempo atrás Onde se vocês forem ver aqui, ó É de outra cor E eu envelopei ela de preto Envelopamento mesmo Igual de carro É... Tem esses dois negocinhos Que eu comprei Que é por cabo também Tem coisas que eu guardo De recordação aqui Tá? Esse aqui é um guardanizador de cabo Mas se eu for procurar aqui, ó Tem, por exemplo O meu negócio da BGS Tem mais coisas aqui, mano Eu não vou ficar procurando não Mas tem tudo isso daqui Tem coisa da E3 aqui também Vou provar que eu fui para a E3 Uma caixa organizadora É... Aqui tem o meu molding Esse molding é meu Eu que comprei, tá? É meu, 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 meu mesmo E foi muito caro, mano Eu lembro que quando eu comprei Ninguém me ajudou a comprar E eu comprei para ajudar a casa toda Ninguém me deu um centavo Mas beleza, né? É... Aqui tem impressora, né? Que eu uso às vezes Para imprimir algumas coisas E também a Laura usa Por causa da faculdade Tem um pinguim Que fica em cima da impressora Defendendo a impressora Lá para fora Temos aqui uma cabeça Do Darth Vader Eu... Eu não sou muito fã Do Star Wars Mas eu gosto Das coisas do Star Wars Então... Bem legal Aqui tá a minha placa De 100 mil Que eu faço questão De deixar pendurada Mano, em qualquer casa Que eu for Vai ficar pendurada Porque isso aqui É minha inspiração Isso aqui é o meu motivo E olhar pra isso aqui Cara, mano Me inspira cada dia mais E ninguém vai fazer Desistir do meu sonho Aqui tem um quadro Do Star Wars Onde tá escrito Made Force Be with you Que a... Que a força esteja com você É... É uma frase do... Do Star Wars Aqui o nosso ventilador Filme forte Gelando a gente Outra mochila aqui Essa mochila eu comprei Lá nos Estados Unidos É... Que eu comprei pra poder Transportar o notebook Aí, eu uso ela Aqui tem os dois primeiros quadros Mano, esses quadros Têm um significado pra mim Porque foram os primeiros quadros Que eu pude comprar Com... É... Com o meu dinheiro Entendeu? Foi o primeiro cenário Que eu montei Eu lembro que só tinha Esses dois quadros Que é um quadro do Deadpool E um quadro do Walter White Aí, do Walter White Onde eu gosto muito Tanto do Deadpool Tanto do... Do Walter White Minha placa de um milhão Que, velho Muito obrigado Um sonho Mano, excepcional Ter essa placa Todo dia Olhar, mano Todo dia pra ela Já é... Já dá aquele sorrisão Tá ligado? Mano, muito obrigado Isso aqui que me motiva Cada dia mais A lutar pelo meu sonho Bom, isso daqui é Coisa da minha outra Internet que eu tinha E aqui tem as minhas coisas De decoração Esse elefante Foi a Laura que me deu Esse Mickey é engraçado Porque foi o primeiro presente Que eu dei pra Laura E eu pedi pra loja, né Uma Minnie Como eu queria fazer Uma surpresa pra Laura Não entreguei Não fui eu que entreguei Não fui eu que escolhi Eu pedi pro WhatsApp E como não tinha Minnie Eles não me falaram Eles pintaram a bochecha Desse Mickey Claro, como se fosse Minnie E hoje em dia Já sumiu as marquinhas Na bochecha Enfim Aqui temos os meus Funkos Do Fortnite Acredito que devam ter Mais o Fortnite Temos aqui o Rex Aqui temos o O Corvo O Omega O Biscoito E um Sullivan Da Disney Cabeçudinho De pelúcia Ele é mais um chaveirinho Tá? Mas Eu lembro que foi caro Inclusive Eu tenho até recordação De um dia De um bagulho Que eu comprei Pra uma pessoa E a pessoa Tipo assim Cagou pro negócio Que eu comprei Até quebrou Ficou jogado É a consideração Que a gente vê aí Pelas pessoas Mas Isso daqui É uma corujinha Que eu comprei Na Páscoa Pra Laura Veio junto Quando eu comprava um ovo Isso daqui Foi uma girafa Que a Laura me deu Muito fofinha Tá até aqui A mensagem dela Tem aqui Um Pikachu Vestido de Charizard Que eu comprei Pelo Mercado Livre Um BB8 Que eu e a Laura Montou de Lego Eu amo Lego Ele funciona Bastante coisa Acho que eu nunca Mostrei pra eles Pra vocês Mas ele Ele mexe Depois fecha aqui Ele gira a cabeça Aqui quando Você mexe ali É muito da hora Aqui temos o Homem-Aranha Que eu curto Bastante o Homem-Aranha E temos a Green Sei lá Acho que é esse O nome dela Eu ainda não assisti Esse Homem-Aranha Do Multiverso Precisa assistir Eu tô bem desatualizado Com o filme Aqui temos um cofre Tá Da cerveja Duffy Que vocês vão perguntar Aqui Eu coloco minhas mudas Aqui ó Tamo rico Juntando moeda Eu quero fazer um vídeo Enchendo esse cofre aqui E ver quanto que vai lá Mas quem sabe Um dia a gente não enche Enfim Aqui tem o meu i9 Que é só a caixa Que tá no meu PC Aqui temos o Mario Que é bem mal feito Olha o jeito Que tá pintado Esse Mario Mano Eu achei que ia ser Um negócio bem mais da hora Veio no Nem encaixa Veio ó Tudo coisado Isso é o que né Velho Cara meio que Sei lá Esse cara no mercado livre É foda A caixa A caixa da minha placa de vídeo Que tá ali atrás Escondida Aqui temos o meu João Escrito Escrito igual A logo do canal Isso aqui eu tinha colado Na minha porta Mas hoje em dia Eu não colo mais Aqui tem um tapetinho Pra gente poder ficar Um pouco mais confortável E tirar o eco A minha plaquinha aqui ó Do 934 Que eu sou apaixonado Por Harry Potter Mano Amo muito E uma plaquinha de pizza Que não pode faltar Bom Vamos aqui a cereja do bolo Mostrar pra vocês Aqui o que eu tenho O que eu não tenho As minhas coisas Do computador Que eu sei que tem muita gente Que tá se perguntando Bom Aqui primeiro temos A minha cadeira Do Dex Racer Tá tudo mano Aqui ó Coisada Vocês podem ver Por que você não usa Aquela cadeira da PCIS E da essa Que tá mais velha Pra Laura Mano Primeiro Que Aquela cadeira Ela é menor Então pra mim Não dá muito certo Eu sou uma pessoa grande Eu sei que eu sou gordo Mas eu também sou Uma pessoa grande E velho Enquanto essa cadeira Aqui também estiver Independente Se tá desse jeito Ou não Não é porque Essa cadeira aqui Que ela tá um pouco velha Que eu vou deixar de usar Vocês podem ver A gente sente um pouquinho De fé Mas Pera aí Isso é um meio estranho Mas Ao contrário Que muita gente pensa Não nasci no berço de ouro Não Não foi mamãe Que me deu o PC Não foi papai Que muita gente fala Não foi ninguém Que me deu as coisas Tá ligado Tem muita coisa Que eu tenho que contar Pra vocês Referente a minha história Mas tipo assim Eu comecei no YouTube Criando uma dívida De 15 mil reais Onde eu nem tinha certeza Que meu canal Ia pra frente ou não E eu falei Velho É isso que eu quero Da minha vida Fui lá Peguei dinheiro emprestado Comprei um computador Comprei câmera Comprei tudo E depois desse dia A gente tá aqui hoje Graças a Deus Trabalhando cada dia E só foco Isso aí Então eu meti o louco Em muita coisa Tá ligado Não recomendo Não falo pra vocês Fazerem isso Mas não foi ninguém Que me deu Tá ligado Obviamente que tem Os patrocínios Onde as empresas Me dão Mas é em troca De divulgação Eu mostro pra vocês Eu não duvido Que muita gente Às vezes olha Uma coisa que queira Comprar Porque eu tô falando Tá ligado Então Nada foi de graça Tudo fui eu Que comprei O meu suor As noites que eu fiquei Sem dormir Não tô de calor não Rapaziada Agora aqui ó 4h20 da manhã Eu tô gravando um vídeo Pra vocês Entendeu Mas vamos lá Continuar aqui Pra vocês Bom Cadeirinha da DexRacer Muito boa Queria poder trocar Mas só vou trocar Quando ela tiver Bem ruim mesmo Aqui tem um dos melhores Teclados que eu usei Eu queria aproveitar E limpar ele Acho que eu vou fazer isso Mais pra frente Ele desengata aqui ó Solta ali Que é um teclado Pra campeonato Bem mais fácil De transportar Até por isso Que ele é Que ele é desse jeito Ele não tem o numérico E eu prefiro Ele é um Black Window Torment Stealth Tá Esse daqui É o meu mouse caro Pra vocês Que é um Final Mouse Glorious 2 Acho que é assim Não É Ultra White Ultra Light 2 Alguma coisa assim Muito leve mano Muito bom Melhor mouse que eu já usei Bom Aqui temos a D-Stream Deck Que eu já fiz um vídeo Mostrando pra vocês Exatamente como que ela é Como é que ela funciona Tipo assim ó Se vocês forem Eu desligo a luz Aqui ó Clica aqui desligo Aqui tá Minha aba de jogos Tá ligado Inclusive Tá o Fortnite Bonitinho De edição Tudo aqui Pá Me ajuda pra caramba Isso daqui Temos o meu monitor Da esquerda Que é um Philips Normal 24 polegadas E aqui temos um LG 240 Hz 27 polegadas Patrocinado pela LG Onde a LG me mandou Então eu queria agradecer Muito a LG A LG A LG Por esse patrocínio Esse monitor é muito bom E esse aqui é a visão Que eu tenho Entendeu Bem essa daqui ó Que é o que eu tô vendo Agora nesse momento Esse aqui é o mousepad Que a Laura me deu de Natal Que eu queria esse mousepad Que eu disse tudo aqui Bom Aqui temos o meu microfone Que é um Electro Voice RE20 Temos o braço mecânico Da Rode C alguma coisa C1RU Eu não sei o nome Comprei lá nos Estados Unidos Trouxe junto com Junto com o braço mecânico Microfone Trouxe esse suporte Comprei a peça aqui também Que vai Junto eu trouxe um amplificador Que vai estar enfiado ali Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Que é um Cloud C1 Tá Tem duas caixinhas de som aqui Da Microlab Que muito raramente eu ligo Mas estão aqui Que é uma caixinha antiga Que eu comprei Enfim eu deixo Isso aqui é meu toçador de costas Aqui temos o meu leitor de cartão Tá Que eu uso Que eu uso bastante Esse bichinho Muito bom Salva muito a vida Aqui atrás Temos a minha placa de captura Que é uma Elgato 60S Que eu uso pra ligar a minha câmera E a minha placa de som Que é uma Scarlett 2 e 2 Tá Aqui ó Pela frente vocês vão Eu não vou pegar ela Porque Tá bem bonitinho Mas É onde eu ligo meu microfone Que liga no PC Vocês podem ver Quando eu falo A Ela acende Porque tá reconhecendo A voz no PC Aí quando tá verdinha Assim quer dizer Que o áudio tá bom E se eu aumentar muito Ele vai ficar vermelho E vai começar a estourar Daí eu controlo tudo por aqui Essas duas aqui Foram minhas últimas Aqui de sucessões Que são Duas Keylight Da Elgato Que é configurado por aqui Própria pra quem faz stream Pra quem faz live Pra quem grava as coisas No computador E elas são presas na mesa Então tipo assim Bem mais prómudo Bem mais fácil Tá ligado Aqui temos O meu O meu Revolver É Que mano Ele tá todo depenado Assim Comido Porque os cachorros Comeram Ó Os cachorros Comeram Meteram o dente É Tem um pedaço De fio aqui Ó Que tá desencapado As Coisadas Porque mano Como eu falei pra vocês Tá funcionando tio Tá bonitinho por fora Que o pessoal que assiste no vídeo Nem vê Mas nem mal sabe Que tá Regaçador Mano Quantos não queria esse fone Mesmo desse jeito Então tipo assim Não é Não é nem um luxo Não é nem querer me pagar de vítima Nada do tipo Antes que vocês pensem Dessa forma É mais porque mano É real Tá ligado Gente Não precisa ficar esbanjando não E aqui tem um suporte É De uma base de headset Que a Razer me mandou Que ela tem uso Com as coisas Que eu acho muito bom Que é onde meu fone tá ligado Bom Essa daqui é a câmera Que eu usei pra gravar o vlog E também a minha câmera De facecam Tá Ela é Essa lente aqui Ó Que eu vou falar pra vocês Que é uma Uma Ela é uma Ziz 225 67 Eu não sei como é que fala a câmera É Como é que fala a lente Mas foi uma lente que eu comprei Foi recomendação Não gosto dessa lente Teria comprado outra Mas né Acho que a pessoa quis passar a perna em mim É Aqui temos uma Uma Sony A6500 É Eu comprei do meu irmão Essa câmera Ele me passou Um preço razoável Mas eu comprei essa câmera E hoje eu uso ela como facecam Porque eu usava ela pra vlog Ela não tava tão boa E eu acabei Usando ela hoje em dia Pra facecam Muito boa É Não tem porque eu trocar A qualidade dela já é ótima Então eu uso ela pra facecam Um tripézinho Que foi o primeiro tripé Que eu comprei E tá aí Isso daqui é um carregador Que eu deixei aqui pra carregar as minhas coisas Esse tá ligado aqui ó De ladinho Mostrar pra vocês É uma RTX 2070 Tem 1TB de SSD 3TB de HD 16 de RAM Que brilha 1,99700K Acho que é isso E ele é esse gabinetinho Infinite aqui ó Onde Faz esses efeitos loucos Aqui ó Tem o coloridão O balada Cadê o balada Esse aqui é o que fica Apagando E esse tem o que é o balada Que eu chamo Mas vamos desligar aqui Que eu Que eu não gosto muito Mas sei lá Acho que eu vou deixar Aquele piscando Isso Deixa assim E é isso Acho que eu mostrei tudo Essa é a mesa nova Tá Que É Aquele cara lá Que foi o mesmo Que trocou os móveis Eu troquei o meu Volante Por essa mesa Não tava usando Acabou que essa mesa Muita gente vai falar Que é cara Mas mano Veio com esse Criadinho Com tudo Ela saiu Eles me orçaram Por 1500 E nesse valor Eles pegaram O O Volante Então Como eu queria uma mesa Eles acabaram pegando Eu falei Fih vai Leva E o legal dessa mesa É que ela tem esses lugares Aqui ó Onde a gente coloca os fios Então os fios Tá tudo indo lá pra baixo A gente tem a cara ali Tinha aqui ó Então os fios Passa tudo por ali Não fica aquela fiarada Aqui ó Tá saindo tudo ali E E é isso rapaziada Esse foi o tour Pelo meu quarto Mostrando Os jogos As coisas que eu tenho É Posso falar pra vocês Assim Não querendo jogar lá em cima Não querendo me achar Mas Tipo assim Acho que o PC aqui Deve valer uns 12k Hoje em dia Eu posso falar isso É O monitor aqui Acho que deu uns 2k É As luminárias aqui Também dá uns É Dá uns mil conto 2 mil Não sei É A câmera já dá quase uns 10k Tirando as coisas que eu tenho aqui Acho que dá pra falar fácil Que é quase uns 50 mil em equipamento Mais Não sei Eu lembro quando eu tinha outra câmera Chegava perto disso Mas eu acabei vendendo É Eu sei que tem mais ou menos isso por aqui É Não tô falando isso pra me enaltecer Até porque isso é o meu trabalho É Pra quem sabe Eu posto muita gameplay Eu posto muita coisa E eu me dedico sempre A trazer a melhor qualidade pra vocês Trazer tudo da melhor forma Tanto que mano É Só esse microfone Tipo Se você for olhar hoje no Brasil Que O pessoal vende usado Né Mas O mais barato usado É 3 mil reais Só isso aqui Tá Isso aqui não faz funcionar Esse tripé aqui no Brasil É uns 1500 pontos Aquela placa ali É uns 2000 também Mas o amplificador que tem que ter É mais uma Mano E por aí vai Entendeu Não tô falando isso que é pra Falar Nossa Não querendo me achar nada do tipo É Mostrar pra vocês Porque eu sei que tem muita gente Que sonha em ser youtuber Tem muita gente que Fala um monte de coisa sobre mim Só que não conhece a realidade Por exemplo Muita gente Chega no meu canal Mano Tem muita gente falando muita coisa no meu canal Que às vezes tem vídeo que Não pega tanta visualização Ou que isso Ou que aquilo Mas mano É independente A gente tá focado aqui Eu tô com outro pensamento E velho Vamos postar vídeo Vamos postar coisa Que mano Esse ano É um ano que promete E eu quero mostrar Todo esse meu avanço Essa evolução Sempre pra vocês E quero tá sempre com vocês Nessa caminhada E mano Quero agradecer a você Que acompanhou o vídeo até aqui Bora deixar o like E se você quiser Tira a foto do seu setup Me marca lá no meu Instagram Que eu vou estar comentando E é isso Para que tenham gostado Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Tchau